Oi, meu nome é Mônica Chiba, eu sou estilista da Ticantê e eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Quando eu comecei a fazer moda, na época da faculdade, eu já trabalhava com esse mundo de arte, que eu sempre gostei. Desde pequena eu desenho, pinto tela, é um hobby que eu levei pra minha profissão. E pintando tela, na época da faculdade, eu tive a vontade de começar a costurar. Então eu vendi minhas telas, comprei minhas máquinas de costurar e comecei a costurar, mesmo na época da faculdade. Quando eu me formei, eu vim morar aqui em Apucarana e comecei a trabalhar com vestido de noiva. Quando eu trabalhava na época de vestido de noiva, eu fazia todos os vestidos em mulage. Mulage é o quê? É tudo feito à mão. Então eu comprei alguns manequins e fazia as peças assim, meio que... Tudo feito à mão mesmo, hand-made. E fazia minhas próprias roupas, nessa época que eu trabalhava com noivo. Então como eu fazia minhas próprias roupas, eu sempre gostei de coisas coloridas, estampas. Aí o pessoal começou a perguntar, onde que você compra, onde que você faz? Daí surgiu a ideia de criar a Ticantê, que é uma marca super autêntica, alegre, colorida. E nesse universo de fazer roupa pra mim, que eu falei, não, vou criar uma marca e vou atender. Porque comecei a vender pras minhas amigas, pra família, que é o início ali do pessoal que vê e gosta do seu produto. E por aí a gente... Hoje já faz dois anos que a gente tem a Ticantê. E a Ticantê é uma marca autêntica, alegre, colorida. E eu tento ao máximo trazer pra marca um pouco do que eu desenho nas minhas horas, né, de, como se diz, de diversão. Então eu tento trazer essa parte criativa e legal, né, de uma forma assim, que vocês consigam ver nas nossas peças essa criação toda. Então, eu desenho, eu sempre tô desenhando, eu sempre tô pintando. Até a nova coleção que vai vir, a gente pensou de forma assim, explorar a pintura em tela, né. E a gente pintou referências de estampas, inspirações. E nessas inspirações dessas pinturas, a gente pegou, a gente formou estampas que vão chegar nos produtos, vocês vão ver, que estão muito alegres, muito coloridos. E assim, eu tento buscar de temas que, assim, não tem a ver, né, com roupas criativos, pra eu me inspirar, pra eu explorar, pra eu pintar, pra eu desenhar. E sons, né, pra eu ouvir cheiros que remetam à peça final, à criação da peça final. Então, assim, por trás de toda, assim, de toda coleção, tem uma história bacana. E é isso que eu quero passar pra vocês, e é isso que a Ticantê se formou. É essa essência que a nossa marca tem. E é esse colorido, essa alegria, que eu quero que vocês vistam, que vocês vistam uma peça, vocês se sintam bem, se sintam confortáveis, alegres. E, ah, meu dia foi ruim, ai, vou me vestir, vou colocar essa peça, ai, nossa, eu tô me sentindo muito bonita, me trouxe um ar, uma energia legal. Então, não é só vestir uma peça, é vestir algo que te traga e te remeta a algo bom. É isso que eu quero criar pra vocês.